De que maneira Gênesis 15,16 mostra o fundamento de todas as promessas da aliança? Por que a bênção é mais preciosa de todas? Comenta aí! Deus chama um idólatra a fé, dando-lhe uma promessa maravilhosa. O Espírito de Deus produz fé quando e onde Ele quer por meio da Palavra. O tema do nosso guia de estudos da Palavra de Deus hoje, terça-feira, é a aliança com Abraão. Vem comigo! O texto bíblico do estudo de hoje diz o seguinte. Abraão é apresentado na genealogia que encerra o capítulo 11 do livro de Gênesis. Abraão, filho de Terá, é descendente de Sem, filho de Noé. A saga de Abraão inicia com as bênçãos de Deus, a promessa de que dele nascerá um grande povo. Gênesis 12,2. A promessa de Deus foi dada a um homem que estava resignado a não ter filhos. Abraão deixa a casa de seu pai convicto da proteção do Senhor. Em sua jornada, demonstra o desejo de ter certeza das promessas, terra e grande posteridade, que se repetem nos sucessivos encontros com Deus. Diferente de Noé, Abraão dialoga com Deus, intervém e até questiona. Após a saída da casa de seu pai, Abraão percorre as terras e por diversas vezes ouve a promessa de Deus e edifica altares. O primeiro altar construído foi quando caminhava rumo a Canaã, até o santuário de Siquém, até o cavale de Moré. Deus apareceu a Abraão e disse, É a tua posteridade que eu darei a terra. Deus é quem toma a iniciativa. Primeiro Deus aparece a Abraão e em seguida Abraão constrói um altar. Ao mesmo tempo que a aliança é firmada entre Deus e Abraão, Deus se apresenta como Deus Todo-Poderoso. Esse é o mesmo Deus que é adorado ou foi adorado pelos patriarcas. É no ambiente da aliança que Deus se dá a conhecer e ele se apresenta a Abraão como o único Deus. O escolhido de Deus recebe a promessa de que sua descendência será incalculável, conforme as estrelas do céu. A história de Abraão e o Senhor Deus entrelaçam-se diante desta promessa. Aceitar a aliança é aceitar a vida e o projeto de vida que Deus tem para a nossa existência. Deus abençoou Abraão, indicando que seus descendentes encheriam a terra e que todas as nações seriam abençoadas por meio dele. O apóstolo Paulo chama os cristãos de filhos de Abraão. Galatas 3, verso 29, indicando quão amplamente Deus estendeu o nome do patriarca por causa do Evangelho. A promessa de Deus a Abraão criou nele a fé e fez com que agisse em fé. Como filhos de Abraão, pela fé, nós temos a promessa da bênção do perdão de Deus e da vida que nunca termina. Que o Espírito Santo possa produzir em nós a mesma fé que ele produziu no coração de Abraão quando ele foi chamado por Deus. Estudar a palavra de Deus nunca é um mero exercício intelectual. Estudar e meditar na palavra de Deus é um ato de devoção pessoal que Deus te abençoe assim como abençoou Abraão. Vamos orar? Nosso Pai Celestial, nós queremos te agradecer pelas tuas promessas que se cumpriram na vida de Abraão e que estão se cumprindo na nossa vida, Senhor. Que possamos também ter em nós a mesma fé que Abraão teve. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Fica com Deus! Fique na paz! Maranata! 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 Legenda Adriana Zanotto